Na rede estadual são 348 unidades escolares nos 79 municípios com 190 mil alunos. No primeiro dia de aula, a Thalita não estava muito animada não. Estou feliz? Mais ou menos. Queria ficar mais em casa? Queria. Já a Ana Júlia perdeu a hora. Hoje de manhã eu já acordei meio atrasada, porque eu, né, três meses, ficou três meses sem aula das férias. Mas pelo menos está empolgada. Eu estou bem animada, né, porque ano passado a gente só começou as aulas no final. Aí eu espero que esse ano a gente possa fazer o ano inteiro e tal. Aí eu estou bem animada. Só na escola Lúcia Martins Coelho são 330 alunos matriculados no ensino médio em tempo integral, que foram recebidos com música. Inclusive nos três anos já foi implementada a mudança do chamado novo ensino médio. Este ano, todas as escolas da rede seguirão este novo modelo. As escolas de período integral da rede estadual já se adaptaram. Ano passado já implantaram este modelo do novo ensino médio. Os alunos vão poder escolher a área de aprofundamento. Eles terão todas as disciplinas da base, mas ele vai escolher a área que ele quer aprofundar. O ano escolar segue até o dia 11 de julho, quando começa o recesso, que vai até o dia 25 de julho. Já o término do ano letivo está programado para o dia 22 de dezembro. O diretor comenta que desde setembro do ano passado, a escola já estava com o sistema presencial e que aqui todos seguem as normas de biossegurança. Ele pede aos pais que façam parte dessa orientação aos estudantes. É importante a orientação familiar. Converse com seus filhos, fale da importância dessas normas de biossegurança para a segurança de todos aqui no ambiente escolar.